Oi, gente, bem-vindo ao meu canal Além Túmulo, eu sou a Elaine Solaris, hoje eu estou aqui no cemitério de Inhauma. Eu saí do meu trabalho, fui filmar lá na Memorial do Carlos, Daniela Pérez, Emílio Santiago e Claudinho. Oi, Claudinho. E agora eu passei aqui no cemitério de Inhauma, já filmei algumas pessoas. Eu achei muito importante filmar essa pessoa porque teve uma grande repercussão na sua morte. É a menina Agatha Vitória, né? A Agatha Vitória tinha oito anos de idade, estava lá no Morro do Alemão, sua família, numa Kombi. Quando essa Kombi parou para poder descer algumas pessoas, ela foi alvejada com um tiro nas costas de um policial militar da UPP. Por que foi policial militar da UPP? Porque foi o policial militar da UPP não identificado que matou ela com um tiro nas costas, apenas com um tiro. Não teve tiroteio, confronto, não teve nada. Foi feita a balística de todas as armas dos policiais, um tiro de fuzil ainda por cima. E a balística do Instituto Criminalista Carlos Évoli constatou que a bala saiu do fuzil desse policial. O que aconteceu com esse policial, eu não sei. Só sei que a menina Agatha Vitória está aqui, ó. O dela é o 4575. Ah, Helene, isso aí, as pessoas só ficam três anos. Não reclame comigo, reclame na administração. Eu peguei o papel lá, direitinho, fui na administração. E 2019, 2020, 2020, 2019, 20, 21, 22, e ela ainda está aqui. Ela ofereceu 27 de setembro de 2020, né? 20 de setembro de 2020. A Agatha Vitória era apenas uma menina de oito anos de idade. Você imagina, gente. Aqui no Rio de Janeiro é uma situação muito ruim. Você não pode morar em lugar nenhum, porque você fica a mercer... Vou filmar aqui direitinho. Gente, o seguidor... Helene, está invertido. Me indicou esse aplicativo. Vai ficar invertido, mas dá para ler direitinho, olha. Vamos ver se eu não consigo tremer o celular. 4575. Porque tem 4576 que tem outra pessoa aqui também. Tem duas pessoas aqui. O dela é o 4575. Ela está aqui, né? A nossa Agatha Vitória. Infelizmente, nós não temos como nos proteger nossos filhos, né, gente? O enterro dela, a morte dela, teve tanta comoção, mas tanta comoção... Até o Fábio Júnior veio aqui, Fábio Júnior. Fábio Assunção esteve aqui no enterro dela, prestigiando. Muita gente se manifestou. A OAB, a Defensoria Pública, o Supremo Tribunal Federal. Mas vê se a família dessa vítima recebeu alguma indenização. É claro, gente, que dinheiro nenhum vai trazer essa menina de volta, tá? Nenhum, grana nenhuma. Aí ninguém vem de volta. Mas, na hora que morre, a OAB vem falar. A Defensoria Pública vem falar. O Supremo Tribunal vem blá, 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 falar. Falar, qualquer um fala. Eu sou do tipo, eu quero ação. E aí, a menina está aqui, olha. Aqui está o corquinho dela. Depois que todo mundo apareceu na mídia. A OAB veio com o seu lindo presidente. A Defensoria Pública veio com o seu lindo presidente. O Supremo Tribunal veio com o seu lindo presidente. A Anistia Brasileira veio com a sua linda presidente. Botar a cara pra dizer, nossa, a Ágata morreu com um tiro de policial militar, com um tiro de fuzil. Oh, não sei o quê, blá, blá, blá. Vê se fizeram alguma coisa. Fizeram alguma coisa. Ficaram a vontade de ter o rostinho lá pra aparecer de todo mundo, né? Pra ganhar dinheiro, vista, privilégio. Mas e aí? Ampararam a família da menina? Ganhou alguma indenização? Aí, a garota está aqui. Todo mundo apareceu na televisão a falar. E aí? E agora? A garota está aqui, oito minutos. Olha, pode ser com o seu filho. Com o meu, porque eu não tenho filho, né? Mas pode ser com o seu. Ó, pode aparecer aqui, ó. Pode ser seu filho. Pode ser o filho do teu irmão, sua sobrinha, seu neto, seu bisneto, a para-neto. Pode ser qualquer criança. Vai morrer de tiro no Rio de Janeiro? Vai morrer. Infelizmente, não tem como proteger. Vai vir a OAB, Defensoria Pública, Ministério Público, Juízes, Defensores, Embargadores, Anistia Internacional, botar a cara? A toa para vir no enterro? Vai ter um monte. E depois? Eu quero saber o depois. E agora? A garota está morta. E a família? Eu digo que é muita cara de pau desse pessoal. É muita cara de pau. Bom, gente, eu espero que Deus proteja e guarde os seus filhos e vocês de qualquer violência aqui no Rio de Janeiro ou no Brasil ou no mundo. que violência tem em tudo quanto é lugar e que Deus acompanhe todo mundo para que não aconteça com a Ágata, não aconteça com os filhos de vocês, com os nossos filhos pobres, miseráveis, a gente, nós somos pobres, né? Se fosse filho de rico, já tinha outra providência. Não aconteça com vocês aí, tá? Foi mais uma. A Ágata, João Hélio, tem um outro menino que eu vou gravar também e outros por aí, né? Entendeu? Tá bom, gente. Eu fico por aqui. Beijo. Até o próximo vídeo. Video gravado no cemitério de Inhauma, bairro de Inhauma, capital do Rio de Janeiro. Esse túmulo fica na Quadranão, 59. Instagram. Ela é em Isolares, oficial. E aí